Música Fala, semoraizada, beleza? Bem-vindo Então, a gente vai começar uma nova série Chamada Ninja Land Então, essa série eu vou fazer sozinho, tá? Mas, tem como o meu primo vir também Se vocês quiserem, se vocês pediram no comentário Então, eu fui dar umas jogadas antes E já preparei a minha casinha aqui, ó Inclusive, essa aqui por enquanto Eu vou ficar com uma casa dos villagers aqui Mas depois eu vou construir a minha Bom, então é isso Vamos Vamos lá Bom, então vamos lá Eu já preparei algumas coisas na minha casinha Inclusive, eu vou pegar uns baús aqui Inclusive, tá cheio de coisa que eu peguei da vila aqui Bom, por enquanto essa aqui vai ser a minha casinha E eu vou pegar a madeira pra gente começar a construir a nossa mesmo, entendeu? É porque eu só tô aqui Por conta que eu nasci perto de uma vila Sim, eu dei a sorte de nascer perto de uma vila E eu vou ter que vai Ter dando uns cortes aí Porque Quando eu tô jogando Do nada A gravação para Isso é um problema Vamos lá Eu tenho que ficar de olho no gravador aqui Pelo jeito tem um oceano aqui Tô dando uma explorada aqui Não Eu nasci perto de uma vila Eu acho que eu vou atravessar o mar Mas primeiro Eu vou pegar um pouco de madeira Como todo jogador de Minecraft faz Ah, e se vocês puderem Siga o meu primo O canal dele de Minecraft Se vocês puderem ajudar ele Eu agradeço, tá? Porque Ele vai ficar muito feliz Ele tem pouco inscrito ainda Tipo uns 9 inscritos Se vocês puderem ajudar ele A Chegar pelo menos A aumentar um pouco Desinscrito dele Eu agradeço pra vocês também E quem for novo aí Vai me seguindo Mesmo que não seja brasileiro Mas vai me seguindo aí Porque A nossa próxima meta do canal É chegar nos 3 mil Aí eu vou ficar muito animado Porque tipo O meu sonho É chegar nos Me inscrito Quando tinha uns Um Aproximadamente uns 9, 10 anos de idade Porque eu via muitos youtubers de Minecraft, né? Vamos lá Tacar essa vaquinha aqui Cadê? Ela sumiu Vem A vaquinha sumiu Tá aqui Boa! Matamos ela Vamos lá Porque tá muito chato Tá alguns porquinhos aqui Pra gente ter comido suficiente Pra sobreviver a nossa série E eu vou pegar essa melancia aqui Essa cenoura Pra eu poder pegar mais animais Porque quando a gente constrói a nossa casa É que por enquanto tá sendo aqui Mas eu vou mudar em breve Eu só tô pegando algumas coisas Pra me preparar pra minha viagem Porque vai ser Longe Eu tenho que procurar um lugar plano Pra gente construir Aqui é mais Mais ou menos Na verdade Mas Eu vou deixar a vila Vou deixar a vila Pra Pros villager Porque eu vou construir Minha própria casa Vou ser independente Tô ajudando eles na plantação aqui Por enquanto Mas aí eu vou conseguir Ajudar eles E aqui Pra gente poder fazer o vidro Da nossa futura casa Eu já tô juntando pra Adiantar um pouco Mas já tá anoitecendo Então é melhor eu correr pra minha casa Aí Eu vou Tentar Então essa moralizada Eu vou correr pra minha Casa Entre aspas Tá um pouquinho longe Mas é porque Eu resolvi pegar um pouco de De areia aqui Aqui tem bastante areia também Ali é a nossa casa Vamos lá Pronto, essa moralizada Deu uma dormida aqui Eu quis dar um corte aí Porque Se não demora demais Pra começar Vamos lá Pelo jeito Já vamos pegar Essas abóboras aqui Isso tem creeper já Mas não tem nem espada Direito Vou ter que fazer alguma Pra poder matar os creepers Vamos lá Já vou ter que guardar alguns itens Dentro do meu baú Vou guardar essa areia Isso aqui Isso aqui eu não Não sei se eu guardei Tá bom Pegar mais carne No meu baú Pegar um couro Ah, como vocês estão vendo Eu já tenho a armadura de couro Já Não completa Mas tipo Só Só de começo Eu já tenho essa Guardada Que eu achei Aqui na via Mas já é um avanço Mas já é um avanço Eu não preciso pegar madeira Ainda Mas eu acho que é bom Pegar Porque tem uns creepers Tem uns Tem uns Tem uma trovelha ali Que eu achei que era enderman Mas vamos quebrar Essa madeira Aqui Samaraizada Tem vez que eu vou tentar A corte Porque O Mobis Ele não consegue gravar Direito Tipo assim Eu tô jogando nele Do nada Só Da tela Eu percebi isso Eu não sei o que é O que acontece Mas vamos lá Eu vou Pegar algumas madeirinhas Aqui Vou ter que dar Um pause Aqui da gente Mas já vou Achei uma de carvalho Aqui no meio do nada Vamos pegar ela Aqui também Essa aqui é especial É ela nascer No meio Da bioma De savana É uma De carvalho Que é O que a gente Mais pega Inclusive Tem cobra Tem uma pedra Pra tudo quanto é lado Aqui Eu vou pegar Em breve Não agora Porque eu vou ter Que fazer As minhas Primeiras Ferramentas Pra gente Ficar preparado Porque Tinha creeper Ali que eu vi Se eu não me engano Pode ser Que tem a zumbi Também Então é melhor Prevenir Inclusive Inclusive Eu gosto Bastante Dessa casinha Aqui Eu tenho que ficar Desperto Porque Senão A gravação Para do nada Então eu tenho Então eu tenho Que tomar cuidado Então eu tenho que tomar cuidado Guardar um Olha Como vocês estão vendo Eu consegui bastante tronco Já dá pra não fazer Minhas primeiras ferramentas Eu resolvi apainar aqui um pouco Terreno Aqui né Porque Ele tá muito esquisito Eu Eu vi que tem Muita água Aqui Eu resolvi tirar Um pouco Da plantação Vou deixar A plantação Mais plena Isso É interessante Eu vou pegar Vamos lá Agora Eu acho que Vou dar uma minerada Porque antes Eu vou ter que fazer Um baú Antes eu vou ter que fazer Um baú Porque a situação Tá feia O meu baú Tá O meu baú Tá todo lotado E ainda Tem que fazer Mais um Uma Pegar um baú Beleza Porque senão eu não cabe É muito item Não Não Acho que Ah não Deixa de calma Por enquanto Por enquanto Vou deixar Só assim Mas depois Eu ajeito Aqui Pronto Tá muito mais ajeitado Eu vou levar Na precaução Porque senão eu posso morrer Na caverna Não sei Não é isso Vamos lá Vou aproveitar que tá uma plantação gigante Que eu vou quebrar tudo Depois eu vou dar uma replantada Aqui Mas hoje eu vou focar em mineira Deixa eu só terminar a plantação Que eu quebrei Aí eu já vou na busca dos minérios Vamos lá Ó eu vou Pausar e quando chegar na mineração Eu volto Então samuraizado Eu achei um Um rio de lava aqui Eu acho que é bom eu Fazer vários obsides Mas eu não tenho ainda Picareta de De diamante Mas quando eu tiver Dá pra fazer Mas já achei lava aqui Porque aí já vai dar pra fazer O O começo do nosso portal E é bastante Vou pegar essas pedras aqui Vamos lá Tomei um pouco de dano Porque demorou pra descer Mas Vamos lá Peguei um pouco de pedra Acho que é bom fazer Será que vai virar obside ou pedra isso Não sei Fica aqui Virou obside Boa Agora Agora Dá pra A gente aproveitar Isso aqui Opa Olha o tanto De obside que deu É bom Essa quantidade Eu vou Marcar aqui Pra mim não esquecer Que aqui tem obside Eu acho que um pouco maior É isso Tomei um pouco de dano Mas é pra analisar Onde que é Porque aqui Eu já fiz bastante pedra Peguei em casa E aí